salve galerinha todo mundo tranquilo tá tremendo um pouquinho aí mas vou fazer tentar fazer um vídeo diferente para vocês que é o seguinte hoje eu vou brincar com esse bichinho aqui ó um relé tá é como que eu fiz a instalação como é que funciona né como a gente tem que fazer as coisas para depois passar a programação vocês viram que é bem simples né então tem o fio que sai da tomada tá ele vai parar aqui no relé somente um dos fios ou fase ou neutro tanto faz você vai colocar aqui eu já explico porque tem três portas cabeça para baixo aí mas enfim e eu só liguei em duas né e aqui nós temos três pinos também a vcc ground in então vcc tá nos cinco volts é complicado que tá piscando ali a luz então ela fica doido o ground tá no ground e o wind você pode pôr na porta que quiser no meu caso eu pus na quatro tá e o fio continua aqui para trás ó deixa eu desligar fechar o notebook para lâmpada tá então uma lâmpada zinha tá essa aqui é uma 27 eu acho se não me engano ela é uma lâmpada que eu vi muito aqui na espanha uso que o o soquete só é mais fino mas é uma lâmpada normal 220 volts que liga na tomada na na sua casa inclusive ela tava bem ali onde tá apagada uma delas tá então é uma lâmpada normal e corrente não soquete normal e corrente entre aspas aí e bom a nesses três pinos aqui do relé nós temos que é o normalmente aberto o normalmente fechado e o comum comum é o do meio tá desde que você ligue no comum e em qualquer um dos outros dois ele vai funcionar com uma peculiaridade olha só olha isso aqui nosso código também sim que eu coloquei definir o pino lá em cima como 4 coloquei o pin molde aí no void setup como saída output e aqui embaixo nada mais fácil do que mandar ligar e desligar então eu escrevi logo nele de 500 mil segundos e escrevi high de 500 mil segundos agora a gente não pode ver bom tá funcionando tá piscando isso aí como eu como eu mandei fazer né a gente não pode ver diferença do do sempre aberto sempre fechado normalmente aberto normalmente fechado aliás é normalmente que ele usa né n-o-i-n-c normal e open normal e close tá então é o seguinte vamos voltar aqui para o nosso código tá como sempre vai ter esquemático e código também no no canal sempre estão na descrição para vocês baixarem fiquem tranquilos então olha só eu vou pôr aqui um segundo e meio aqui no low que seria para desligar correto e vou dar aqui então um vou mandar subir ó o que aconteceu lá atrás ó que tá ficando agora um minuto um segundo segundo e meio ligado e o meio segundo desligado ou seja entre aspas essa minha lógica tá invertida porque eu não sei qual é a porta que tá aqui não vai dar para mostrar para vocês agora mas eu tenho outro outro relezinho aqui porque eu não sei quem é normalmente aberto normalmente fechado por esse motivo aqui assim que eles resolveram escrever quem é quem tá então acontece isso eu devo estar com um tempo normalmente fechado e quando eu coloco uma carga baixa nele ele liga né o relé nada mais é que uma um interruptor só que um interruptor elétrico eu aciono ele de maneira elétrica nesse caso nosso relé tem a saída de 220 volts e a atuação né dele em 5 volts do arduino então por isso eu consigo ativar com o arduino 5 volts tá bom e aqui o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte não tá satisfeito com essa lógica invertida aqui porque pode ir para o meu amanhã troca o fio de lado lá que vai funcionar não te importa é o que nós vamos trabalhar hoje aqui só para gente poder brincar mais um pouquinho então por exemplo se eu vier aqui então agora colocar esse aqui de baixo é vamos colocar um segundo aqui e vamos colocar deixar um segundo e meio né então vamos mandar compilar e vamos mandar subir é um programa bem pequeno do compil e sobe muito rápido é para quem não sabe ainda eu não identifico isso aqui no arduino uno tá e olha só agora tá lá ó um segundo e meio ligado e um segundo desligado tá bom então é assim você controla você nada mais faz que escrever no pino tá bom e o delay eu coloquei só para poder ter algum movimento alguma ideia né alguma coisa assim fazendo ali além disso né se eu por exemplo comentar um dos digital right preferencialmente o raio no meu no meu caso para continuar a continuar ligada que o louco está ligando porque eu coloquei acho que ele eu acho não liguei errado o relé ali porque eu não sei não sei ler chinês ainda ela simplesmente ficaria só ligada sempre pronto então você pode colocar aí um push button para quando ele for acionado mudar o sentido o estado da lâmpada né e simples assim bom eu espero que vocês tenham gostado foi um vídeo bem rápido tá e não tem muito muito mais além disso que um relé se você for usar ele vamos ver o puro funcionamento do relé a ligação é bem simples assim né então aqui é como eu tinha tinha dito tanto faz o fase ou o neutro tanto vai dar igual qual foi você vai ligar aqui porque só tem que fechar um circuito já que você corrente alternada que vem na tomada né se você tiver trabalhando com corrente contínua em um relé aí você tem já que tem que pensar um pouquinho mais mas bom espero que tenham gostado espero que tenha ajudado vocês e até a próxima